E olha em Rio Preto, os usuários do transporte coletivo enfrentam todos os dias os reflexos do vandalismo. Ônibus inteiros são depredados. O número de ocorrências de vandalismo tem aumentado. Mas o que essas pessoas não sabem é que uma central de monitoramento acompanha à distância tudo o que acontece dentro dos coletivos. As imagens do circuito interno do próprio ônibus mostram a ação dos vândalos. A investigação apurou que são estudantes. A empresa responsável pelo transporte afirmou que os jovens retiraram os estofados dos bancos, quebraram uma luminária, arrancaram fios elétricos e destruíram a saída de emergência. Esse tipo de conduta pode ser considerada crime e os responsáveis em casos como este facilmente identificados. O vandalismo em ônibus está se tornando muito comum, infelizmente. Ainda bem que os ônibus têm câmera de segurança, isso ajuda muito na investigação. E quem for flagrado fazendo isso poderá ser preso em flagrante. A pena prevista é de três anos, portanto não é infração de menor potencial ofensivo. Para tentar coibir esse tipo de situação, existem câmeras de monitoramento em todos os veículos. As imagens chegam tanto para as empresas de transporte coletivo, que atuam em Rio Preto, quanto na central de monitoramento da Coordenadoria de Mobilidade Urbana. Daqui, os operadores acompanham tudo o que acontece em cada ônibus que circula pela cidade. A importância é você estar monitorando dia a dia tudo o que acontece dentro do sistema de transporte coletivo de Rio Preto. 105 mil pessoas dependem do transporte coletivo na cidade. Hoje, são 113 linhas e um total de 333 veículos rodando pelas ruas de Rio Preto. O contrato com a Prefeitura de prestação desse tipo de serviço prevê que as empresas tenham carros reserva para não prejudicar a população. Cada ônibus sujo ou danificado é imediatamente substituído por outro em boas condições. Mesmo assim, os usuários são contra qualquer tipo de depredação. Para eles, ações assim são injustificadas. Eu acho uma falta de respeito, porque a gente depende do ônibus, né? E quanto mais ônibus destruídos, menos transporte a gente tem. Eu acho que destrui muito o ônibus, estraga muito os bancos. Tem que denunciar, as pessoas às vezes ficam receosas, mas é importante que participem, porque só assim nós vamos acabar com esse tipo de crime. Que coisa, hein? E a Central de Monitoramento do Transporte de Rio Preto tem um telefone para denúncias, viu? E informações também. É o 0800 778 2345. E aí E aí